eu tô gravando então é isso aí bota na tela aqui que agora o negócio vai ficar sério e deu segura esse óculos aqui também porque eu vou mostrar como é que faz esse negócio aqui qual é o nome é o barra fixa barra é olha arrumação quase morro não foi foi dois foi contar com um de cada um é galera não consegui foi mal rapaziadinha tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é lua e sejam bem-vindos a esse canal tamo aonde meu bem o pai faz aí faz aí vai fazer edição faz edição editor para edição e aí e gostar é fazer a minha bagulha é o seguinte estamos aqui na praia né para quem assiste o último vídeo sabe como é que a gente vai parar aqui que o chefe e hoje o cachorro nas costas do cara pô a vida morrendo é como assim irmão não tava tava voltando para casa e achou essa academia Zinha aqui que fica na beira da Praia tá ligado ali na frente tem um atalho eu posso tá enganado tá bom posso estar enganado mas eu acho que o nome daquele jogo ali é mocha mocha que fica ali ó que os vai tá tá ligado aí tem uns vem jogando dominó também irmão essa é a vida de balneário balneário ó só a gente não vou falar melhor só em dúvida melhor idade de maioridade terceira idade melhor idade aí melhor idade é a melhor idade então é isso é não tem que trabalhar então e agora tu viu vai lá é eu não vou fazer não eu não disse que eu ia fazer o Apple mas tu não pode tentar fazer uma aí pelo menos você sabe que não consegue é isso mesmo pois pronto é isso acabou pronto gente olha vou mostrar nós vocês viu olha esse prédiozão aqui meu irmão ei da hora hein esse daqui ó tem até bagulho de helicóptero tá ligado ali é para chegar é o L. né chama né tá ali ó bagulho é bonito muito fino eu vou fazer adiante de qualquer coisa vai deixando seu like nesse vídeo se inscreve neste canal tá bom tem vídeo novo todo dia então para não perder os próximos já se inscreve aí no botão vermelho tá aparecendo aí embaixo eu não que diabos de bagulho barulho é não barulho de ai não bora para cá gente aqui em balneário tem esses banheiro aqui ó banheiro alto limpante não sei se vocês estão lá ó aqui ó banheiro alto limpante eu e a Duda já passamos aqui um monte de vez e nós nunca soube que diabo de banheiro era esse agora nós vamos ao helicóptero passando agora nós vamos tirar a prova aqui ó ó ó tô ouvindo os barulhos lá dentro tô com medo meu bem tá se limpando meu bem isso aqui tá livre ó tá tá livre por abrir aí meu Deus meu bem se tu meu bem que eu podia que tu vai se tu não voltar vai fechar mentira não meu Deus 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 vai ficar também peraí aqui ai meu Deus do céu gente eu vou entrar calma aí tô entrando Beleza fecha vou fechar o banheiro alto limpante este é um serviço oferecido pela Prefeitura de Valdeariu e Tamboriú através da Secretaria Municipal de Turismo a seguir algumas informações sobre o uso a dispensação dos produtos produtos ocorrem através de sensores o papel higiênico deve ser jogado diretamente dentro do peço de lixo após a utilização o domínio deve ficar vazio para o processo de higienização gente caso você necessite de ajuda em alguma emergência pressione o botão vermelho próximo do lixo que a porta abrirá desejamos a você uma ótima estada na cidade vamos lá o cara não vai parar de falar mesmo a pessoa não vai parar de falar tá ligado eu quero entender como é que eu uso aqui esse negócio eu não sei como é que eu uso o barulho foi esse gente que banheiro é esse o cara já o cara tava esperando ali já entrou tá ligado eu tenho medo meu irmão a tudo tá lá dentro ainda será que ela não tá ligado ela não volta para que ela não volta meu bem aí meu meu bem eu me assustei como é que ela como é que liga a água tu não tentou ligar água não e aí e o ap tá eu apertei a mão dela e ei eu não não usei entrei só para ver como é que era meu bem a mulher começou a falar inglês comigo começou não sei o que mano que doideira velho bagulho eu também é eu passei a mão assim não sei o que e nada será mano que doideira mano eu vim loucura loucura vamos embora que já deu já deu a hora também né cadê a hora vamos vamos para casa gente acabou de chegar em casa e eu lembrei de uma coisa eu alguns dias atrás a gente fez um vídeo mostrando que a gente ia fazer marmita lembra e aí a gente pegou e conseguiu fazer já é a segunda vez eu nunca gostei para vocês né então tipo assim ó vou achar para vocês isso daqui tudo é marmita que que a gente fez tá ligado ó essa daqui é de escondidinho de carne ó essa daqui ela é de panqueca de frango com arroz integral mano a gente fez muita coisa tem mais um oi e como assim eu não tô achando eu vou procurar no quarto eu procurei um deixa eu ver ele aí ele gente para quem não sabe a nossa gatinha mais nova e ela adora se esconder nos lugares tá ligado se ela não tá aqui não às vezes ela fica olha 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 o bicho olha o bicho meu deus ela ela gosta achou aí então que bom nem preciso de procurar nem preciso de procurar o quê o melanina o quê olha aqui embaixo o que que a gente foi gente a gente colocou a coleirinha nela a gente aqui tava tão neguinha né é linda até já sei mais ou menos o que deve ser chover olha a cara dela o banque está esperando o meu e aí para não chorar meu irmão é aí para não chorar e aí ah não olha aqui também olha aqui olha aqui olha embaixo desse aqui ah não vai para com isso gente ou 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 como é que você se mexe faz isso no apartamento alugado por como meu deus gente olha isso velho para com não olha que os gatos fizeram velho melanina nem cabe debaixo do sofá olha aqui velho aqui 12 ela vem ver o estrago né bandida tá aqui ó tem um dois três quatro cinco com esse daí mano cinco pelo amor de deus aí cinco buracos que só faz e agora que a gente faz o que que adianta a gente trocar isso daqui agora para ela ir lá e fazer de novo oi né tá oi vai deixar ela estragar e aí quando a gente sair a gente ali oi a gente não sabe o que fazer meu deus tá bom foi o seguinte vamos dar uma olhadinha o quanto que é um sofázinho nesse só para a gente já ter uma ideia né aquilo computador ou mesmo contador ou não a gente vai como é que tu tem coragem em fazer um negócio desse hein como me diz hein não adianta fugir não não adianta fugir não como é que pode é ó fugiu se se a cama tiver desse jeito tem que ver depois outro dia mas por enquanto já tá sendo fortes emoções entendeu só com esses dois aqui tá que uma poltrona Zinha dessa aqui já não deve ser barato e ainda mais um sofá né eu bora pesquisar esse negócio aí pesquisa sofá cama não sei como é que pesquisa não mas vamos ver a gente vai achar meu Deus é tipo esse daqui mil reais mais praticamente caramba mil reais mano meu bem se continuar assim a gente vai acabar sendo expulso daqui né Papai Jim Papai Jim você é o mais quietinho né o mais de boa vamos tentar achar uma solução para isso né Talvez a gente possa comprar quem sabe esse material que fica embaixo e aí a gente vai atualizando ele né meu bem conforme se a rede continuar né E aí gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo tamo junto quem não tá inscrito no canal ainda ó clica no botãozinho vermelho para ajudar a gente tá se inscreve nesse canal que tá por uma 70 mil espíritos então vai lá fortalece nós aí a gente viu que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal e aí eu tô achando que o YouTube pode ter tirado a sua inscrição então abaixa um pouquinho a tela dá uma olhadinha aí se você tá inscrito ou não se não tiver se inscreve ajudando aí demorou tamo junto deixe o like no vídeo também até amanhã porque nesse canal tem vídeo todo dia e a gente se vai te ver amanhã valeu falou é nóis E aí